Pois é, Rosalinda, já resolvei umas coisas aí na batinca de barco, tá certo? E se eu disser a turma, tem lá em cima, na batinca de cima, o rapaz lá, acaba bom, fiz um serviço pra ele Mas ele não pôde me pagar agora com dinheiro vivo, porque ele tá prestando vender umas cabeças de gado dele E não conseguiu ainda vender e receber, mas ele deixou certo comigo, o trator que tá aqui é de minha posse agora Só que pra que diabo eu quero trator? É, eu mesmo não sei andar, tu sabe? Ele também vai vir no meio do mundo pra quem não leste com trator, aquilo nem corre, então dê um jeito, venda Pra você pegar o dinheiro e poder resolver as coisas e dar seguimento, aí eu vou subir ali que eu vou resolver mais umas coisas E você vai tentando vender isso aí Mas tu já vai embora, né? Por que tu não fica comigo pra vender essa gota? Mas tu não sabe que eu tenho que estar nessa gota serena aí, passando na casa do povo recebendo as coisas mesmo Vai, vai mesmo, agora vê se tu traz muito dinheiro, visto que eu vou ver se eu vendo essa gota, eu vou fazer uma propaganda da gota Vai, 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 venda essa gota serena, vai que não perde tempo não, vamos lá Agora que esse trator me deu muito trabalho pra vender, agora pra pistão é fogo mesmo, manda a pessoa ir vender sabendo que ele é mais desenrolado do que eu Mas deixa comigo que eu vou cuidar direito desse trator Hum, me encaixou? Eu quero ver não sair água agora, né, seu moleque? Agora não sai não Que agoninha da... quase que tu me molha, gota Eu só vim pra atrapalhar, isso é um serviço da bexiga Isso não atrapalhar nada Olha, o que é isso aí que tu tá fazendo, hein? Eu tava ajeitando aqui, né, pra chegar a água, né, que tava saltando, né, mas aqui ninguém não ajeita, né, e tu também, não tá fazendo nada, né? Eu? Eu trabalho, eu trabalho até demais, acabei de vir lá da batiga de cima, lá em cima E foi? Com o capitão pra resolver umas coisas Ah, aquele cor não tava... não, capitão, tu respeita, não vou dizer essas historinhas aí, no instinto tu para com isso Nada, eu falei candeiro, rapaz É, nada, rapaz Eita, ligou sozinho Tá doido pra me molhar, daqui a pouco eu vou empurrar tua cabeça aqui nessa torneira, viu, sim? Nada Olha, deixa de conversa, tu visse algum trator por aqui? Trator? Sim Mas se fosse uma dajeita que eu te arrependo por aí na fazenda, por que eu vou com o trator, não? Não, meu filho, quero esse tipo de peide aí, eu tô fora Ah, esse trator só se tiver lá pra baixo, rapaz, porque aqui não tá, não Não, porque capitão disse que tinha um trator aqui Ah, pô, ele lascou Eu vou ver se é um encontro, viu, sim? E é? Vai, não vem, não faz nada, eu vou cuidar de um banho nela, rapaz Mas já que eu já ajeitei, ele vai embora Quer de novo? Olha aí, olha O bicho é até arrumado, tá vendo? O caba lá de cima disse que tava sem dinheiro Aí me deu o trator no serviço Tá vendo? E eu já mandei o caba dar um trator nele ajeitar, o caba já deixou ele no grau Mas não me serve Só mandei ajeitar pra poder ficar com mais valor E eu vou ter que dar um fim nesse bicho Já vou descer lá pra baixo, atrás de Rosalinda que ela já deve tá doida a minha procura Fica aí, bichinho, valeu a pena ainda, né? Valeu Eu dou um jeito em tu Acho que o Zé deve saber Eu não sei onde tá esse trator, já rodei com sua gota e não achei esse danado desse trator Eu tô achando que o capitão tá me enganando Viste dessa historinha do trator pra hiperambular por aí Mas é da já que eu tava ali no pé de goiaba, eu vou lá falar com ele Ele deve saber que ele sabe onde é que o diabo mora Rapaz, o pé de goiaba que eu plantei tá é bonito, viu? A safra tá é boa Olha cada goiaba grande Rapaz, esse ano vai ser fatura de fruta, viu? E muita goiaba pra fazer suco Ô Zé Por que tem uma tucosa ali? Não é que tu me deixa em paz no pé de goiaba que eu plantei, hein? Homem, depois tu catou as goiaba pra tu Isso foi tu que plantou, foi? Mas é claro, eu só trabalhando, não sou preguiçosa igual a tu, não Marinha, tô vendo Viste tu homem corajoso pra tá plantando? Não manda só tu não, que você vai correndo atrás do patangas por aí, não Olha, deixa tu ser besta, viu? Olha, vem cá, onde danado tem um trator por aqui? Tem o quê? Um trator Poxa, eu não sei nada, onde é que tem esse bicho por aqui não? Não, porque capitão... Ô Zé, olha, para com essa buzina, essa bota Que só sabe fazer raiva com essa buzina Capitão já disse, a tua cara que ia fazendo, tá, hein? Olha, capitão disse, segura essa buzina Capitão disse que tem um trator aqui pra vender Não, mas aqui tem trator não, o capitão tá ficando é doido Acho que ele tá vendo é gambia por aí, ele tá vendo o trator de outra coisa não Ah, foi deu bom Mais um que não sabe onde é desse danado, desse trator Tô achando que com o dinheiro tá me enganando Ih, muito, né? Mas deixa Eu vou ver se eu acho, olha Tu para com essa buzina Para, vai Fala, para com ele Eu tinha trator aqui na fazenda, eu não tinha trator aqui O pato cangaço tá enganando aquela bicha, daquela Rosalinda mais uma vez, hein? O pato cangaço é espertinho Não, pai, achei a gota do trator, tanto que eu andei atrás dessa bexiga É, você tem que dar um dinheirinho, né? Tá meio fadigado, mas... O capitão disse que era para vender, tu não quer andar, eu também não sei andar Aí dá para pegar um trocadinho bom Vou ficar por aqui, para ver quem é que aparece para comprar Pai, pelo jeito eu não vou vender essa gota não, viu? O capitão vai chegar aqui, vai estar aqui? Aí tá, Rosalinda Oi, Chiquinho Tá arrumadinho, tá para vender? Tá roxo, o bicho tá preparado, vixe Chiquinho Tá a gota, sério, né? Eu tenho a rodona da gota, né? É, e apoio, tá para vender, se tu quiser tá no precinho Vixe, nossa, vem com tudo Vendo tudo, e se tu quiser comprar, tipo, peça por peça, eu também vendo Tá vendo? Tu acha? Tá nada, o bichinho tá novo, olha, se tu quiser comprar a roda Apoio... Leva só a roda, vixe Apoio... Apoio... Aí eu compro a turma, vixe, daqui a pouco eu chego Trezentos pau, vixe essa roda A gota, sério Barata demais Vou pegar só os trezentos Aproveita, porque se chegar outro eu vendo, vixe Apoio pronto, eu vou lá agora Vai lá Eita, tomara que Chiquinho compre essa roda Rapaz, já limpei as barras, tudo ninho do cavalo, né? Mas o bicho me já quis falar, é fã mesmo Vou ter que enrugar com o meu vento, né? Pois é Eu tenho que praticar Me arruma aí, trezentos pau, dois Trezentos pau? Sim Se eu só tenho essa aqui, eu vou te vender trezentos Não, vai, dinheiro, bota Arruma aí, que a Rosalinda está vendendo a roda ali, eu vou comprar Oxe, Diego! É Mas o pai de Chiquinho, oxe, a Rosalinda está vendendo a roda dela Arruma aí o dinheiro, vai, trezentos pau, vai Oxe, eu vou... Eu vou deixar de comprar a roda primeiro a ela, para prestar o dinheiro a tu Eu vou embora comprar o primeiro do que é tu Eu vou arrumar não, é? Eu vou não, eu vou embora comprar o primeiro do que é tu Ai, filho Me capa, covardinho, dá a gota, sério, mas não quero não Eu vou lhe ajeitar, seu bichinho do lixo, você vai ver Dá uma limpadinha aqui, porque quando Chiquinho chegar, ele está pelo menos organizado Oxe, está fazendo o que aqui, Rosalinda? Ui, papai, tudo bom, né? Tudo, né? Bom dia, quanto tempo Bom dia Boa tarde já, né? O sol é que está muito quente, mas ainda é dia É mesmo, isso? É Está fazendo o que é a gota por aqui? Oi, o candeele está vendendo esse bichinho aí, só gostou, está novinho, olha Vendendo isso? Sim Já vi que o candeele está desmola, como é que ele quer vender um negócio desse? Ô, mas vale muito, só é, o tamanho da roda Vale muito, é esse o conforto que tu disse que o candeeleiro ia te dar Olha, o tamanho da roda, realmente, a roda de candeele está parecendo ser bem grandona Rosalinda, agora tu está desse jeito, é vendendo lixo, mais candeele, ferro velho Que ferro velho, rapaz? Só sabe que ele está prestando de dinheiro Oi, falando em dinheiro, eu tenho até que resolver uma pendência ali com um caba safado Agora, do jeito que tu está aí, tu vai acabar morrendo de fome se for depender dele para vender esse lixo, isso? Ave Maria Né? Papai está estressado de mal ultimamente, só está prestando de mulher, viu? Rosalinda, filho de Deus Bom dia, Zé, olha, é tudo vestido aqui por aí não, estou esperando aquele danado Ei, fala aqui, eu fiquei sabendo que tu está vendendo a tua roda aqui Estou, Zé, estou vendendo a minha roda E quanto a tua roda? Zé, minha roda é cara, viu? Eu acho que não tem dinheiro para pagar não Tenho, eu tenho 300 pau para dar na tua roda Porque quando eu fiquei sabendo que tu estava vendendo a tua roda, eu fiquei doido 300, Zé? Oi? 300 pau para dar na tua roda Me dá, não conversa muito não Eita, gota, quer essa roda? Oxe, que roda? Olha a roda aqui Oxe, e essa roda aqui? Tu está achando que aqui roda? Oxe, eu pensei que era essa roda aqui Não, aqui não tem roda não, aqui a roda é fechada É a roda aqui, olha 500 E é? E como é que eu vou tirar esse diabo? Aqui, olha, é a ferramenta Eu não sou preparada, a ratruz pode começar a tirar aí Isso é uma gota serena Eu pensei que era a roda dela Essa roda velha, ele tratou Oxe, o negócio está ruim ainda Rosalinda Ei, deixa a tua roda aí Uma promessão da roda aí Oxente, não, Zé Não tem isso de olhadinha não, a roda é essa daí Rosalinda, que negócio está muito com esse negócio de olhadinha na rodinha Que não está vendendo a roda? Eu? Essa peste é essa aí Não, capitão Tu não dissesse que era para eu vender o trator? Foi Aí eu vendi a roda do trator E foi? Já que eu comprei ela, eu comprei e paguei Eu só estava pedindo um pequenininho Já pagou, viu só é? Já está vendido, viu só vendido Se vire É meu Só a roda, não tem problema não, né? Mas já está ruim de vender essa praga inteira Aí tu vai vender a roda Aí como é que vai vender essa miséria sem a roda, hein? Sei não, tu resolva aí Vai-te embora, são as imensões da peste Ei, eu comprei caro Foi 300 pavos, viu, Robert Ha, ha, que aí eu arrancai um O trator Ah, vou fazer um negócio ali E vou vender Mas já que você quer e precisa Eu vou lhe ajudar Você pega a roda aqui e bota nas costas Que eu vou lá estar empurrando Não, senhor Vai, tira a roda e bota nas costas Que eu vou lá estar empurrando Não calar e me der essa chave Que eu vou arrancar sua roda Eu tenho essa chave mesmo Tchau 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 Tchau